Muito obrigado por tudo que você fez, mas agora eu vou aproveitar a vida com a minha nova esposa. Boa noite. Eu sabia! A propósito, Yor, eu queria conversar com você sobre a... Tá tudo bem? Eu sinto muito. O que eu faço? Que problemão! Ele não pode terminar esse relacionamento. Álcool! Vai em forças, abra minha garganta! Eu vou pegar sua bebida, Lloyd! Yor, para! Você vai morrer bebendo desse jeito! Lloyd... Eu posso saber quem é aquela mulher, hein? Me fala de uma vez, Lloyd! Você tá com ela! Era justamente isso que eu queria te explicar. Eu já entendi! Vocês dois estão juntos, não é mesmo? Eu queria conseguir dar os meus parabéns e desejar que sejam felizes, mas eu nem sei mais o que tô dizendo. Fica calma, ela é só uma colega de trabalho. Eu garanto pra você que não tem nada além disso. Deve ser difícil ser um bonitão desse jeito.